Ah, eu ganhei! Vocês aparecem justamente quando eu estava ganhando. Para lá! Os homens vão recolher tudo de valor. Joguem tudo nos sacos. Vamos! Se não pegar o seu boné e der o fora daqui nos próximos três minutos, as suas amiguinhas vão ter que levar você numa mala. Vai falar ou ficar em cana até falar. Se eu falar diante do grande júri, seria um homem morto. Numa distribuição Spring Jam, Polícia Woman. Estrelando, Andy Dickinson. E o irmão Rolimann. Foi estrelando Charles Deacombe e Ed Bernard. História de hoje, a companhia. Astros convidados. Rick Jason. Gus Garras. Jonny Seven. Raymond Blake. Mande o carro do Sr. Proctor, agora mesmo sim. Victor Holtz. Ei, Tim. Ah, Sr. Proctor, se divertiu bastante. E Shelley Berman. Atriz especialmente, convidada Paula Kelly. Está vendo, neném? Onde quer ir agora? Qualquer lugar. Que tal para o exterior? Certo. Londres? Claro. Sabe, alguém me disse que eu era feito de dinheiro. Dinheiro, dinheiro, dinheiro. E muito mais coisa, meu amigo. Versão brasileira, Herbert Richard. Devia ter dado ouvido ao Sr. Ângelo. O Sr. Ângelo queria ajudá-lo. 290, entre 300 tiros, Pepper. Nada mal para uma policial. Obrigada, eu tento. Crowley, devia praticar mais a pontaria. Vou aumentar mais uns pontos para você não ter que atirar de novo. Mas o homem odiaria ser seu parceiro. Você está horrível. Não se aborrei, sabeu? Esqueça. Ouça-lhe pago um lanche após a reunião. Isso animará você. Você que vai ficar animado. Entra aí. Pepper, Crowley. Inspetor. Conhece o capitão Miller, jogos de narcótica. Oi, Jack. Olá. Como vai? Sente-se. Jack, por que não dá uma ideia do que está acontecendo? Claro. Ontem à noite, um dos cabeças do jogo foi fuzilado na rua. Um homem chamado Ralph Proctor. É, nós sabemos. Esse é o terceiro deles a ser valiado ou morto nas últimas três semanas, não é? Tanto melhor. Até agora, a roubos e homicídios não descobriu uma única pista. É, o serviço secreto conseguiu descobrir que... que... há alguém interessado em assumir o controle de todas as atividades no submundo da cidade. Jogos, exploração e tudo mais. Você sabe. Conseguimos algumas informações que está sendo aplicada a violência sobre algumas das figuras do crime. Mas... o que precisamos mesmo, lá no meio... é gente nossa mesmo. Temos novidades. Eu quero que Pepper vá para a rua sozinha. Sozinha? Bem, com uma das informantes do nosso setor, claro. Ora, por que ela deve ir sozinha? O que quer que meu esquadrão e eu façamos? Fará um trabalho de cobertura. O que Pepper descobrir será de vocês. Eu não gostei do plano. Claro, ela tem que ir sozinha. Apenas Pepper é informante. Não quero que o plano fure antes mesmo de começar. E agora, alguma pergunta? É, eu tenho uma pergunta. O que? Eu quero saber sobre esse informante. Quem é ele? Ele é de confiança? De muita confiança, Bill. É uma ex-madame que está trabalhando conosco há três anos. Nós a chamamos de viúva negra. Linda? Pepper? Certo. Disseram que você era bonita. Pois me disseram o mesmo a seu respeito. Entre.